Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área. E hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo daquele concurso lá pra arrumar um carro pro TJ, beleza? Vocês vão escolher o carro do Vida de Jovem do TJ que ele vai comprar, mano. Então é o seguinte, rapaziada. Comentem aqui, beleza? Mesmo se você não gostar do carro, deixa o like, beleza? Pra fortalecer o vídeo, mano. E você coloca nos comentários se você gostou do carro ou não. Mas dá o like mesmo assim, beleza? Compartilhe pra um amigo, mano. Compartilhe pra um amigo esse vídeo. Faça esse amigo se inscrever aqui no canal, beleza? Se esse amigo se inscrever, mano, tira um print e me manda lá no Instagram, mano. Lá no Instagram, lá no direct, beleza? Que eu vou estar repostando lá nos meus stories a galera que conseguir fazer esse desafio aí, beleza? Tá eu e o Eric aqui. Manda um salve aí, Eric. Salve, salve do moleque lixo. Aí, ó. Ele mesmo, tá vendo, né? Não preciso nem falar. Mas é isso aí, rapaziada. Vocês já viram no título ou na thumb? Eu não sei se eu coloquei, mas se eu coloquei vocês já viram, beleza? Qual carro que é e como ele é. Eu vou mostrar o mod completo pra vocês. Eu gostei muito do mod, pra falar a verdade, beleza? Eu gostei muito do mod, mas eu não olhei motor, não olhei porta-mala, não olhei interior. Só olhei o carro por fora. E parece que tá muito da hora. Parece que tá muito da hora mesmo. E é o seguinte, mano. Compartilhe esse vídeo aí, mano. Se inscreva aí no canal e se embora, mano. Que o negócio hoje vai estar fervendo, mano. Ó, entra aí, entra aí, doidão. Caraca, doidão. Aquele carro ali, mano. Tipo assim, rapaziada. É um carro mais pra passeio, beleza? É um carro mais pra passeio, não é um carro... Estilo Z4. É, não é. Estilo Z4. Não é um carro pra corrida, mano. Então, tipo assim. Vocês podem deixar nos comentários de vocês o que vocês acharam. Pode colocar nos comentários também. Carros que eu ainda não trouxe. Colocar a primeira pessoa aqui que vocês gostam de primeira pessoa. Carro que eu ainda não trouxe, beleza? Carro que vocês acham que combina com o TJ, beleza? E a gente coloca aqui, mano. Eu peço pro Eric aqui. O Eric coloca os carros pra mim, mano. Então vai lá no canal dele, dá uma fortalecida também. Ele que coloca os carros pra mim aqui, ó. Tem um monte de tubo ali, mano. A favela deu conflito aí, mano. O que você acha que foi a outra lá? Bota fé. O carro tá aqui atrás nessa pista de cavalo. Isso aqui é uma pista de cavalo, eu acho. Esse carro tá aqui atrás, mano. O que não? Oi? Não é de drift essa pista, né? Eita, mano. Bati o máquina mortífera. Que drift, doido. Tá ficando doido? Ah, eu sempre pensei que essa pista foi de drift. Pista de drift? Foi. Olha o tanto negócio de cavalo lá embaixo lá, mano. Olha lá, ó. Pô, velho. Juro que isso aqui era de carro, na moral. Esse cara é doido, rapaziada. O cara pensou que era de drift, mano. Aqui, ó. Vou lá por aqui, mano. Subir em cima da máquina mortífera. E sumiu mesmo, Eric. Sumiu o carro, mano. Sumiu o carro. Previsões da vida. Tem ele, hein? Eu tenho, eu tenho. Peraí que eu vou spawnar. Spawnei. Tá aqui, ó. Olha aí, rapaziada. Olha que máquina. Imagina ter um carro desse aqui na vida real, Eric. Você ia querer ter um carro desse? Óbvio. Mas não se chegassem, tipo, numa festa com um carro desse aí, mano? Olha que... Olha... Não, olha que... Nossa, mano. Na moral, eu sou... Eu sou muito apaixonado por três marcas de carro. BMW, Mercedes e Dodge, mano. Olha aqui. Olha que loucura, mano. Olha... Isso é um carro, tipo assim, mano. De passar na rua e eu ficar babando, tá ligado? Eu ficar... Caraca, velho. Que carro é esse, meu irmão? Que carro é esse, doido? Imagina, velho. Você... Caraca, velho. Na moral, é muita perfeição. E o mod, como eu disse pra vocês, rapaziada, eu só conheço o mod por fora, beleza? Eu não sei como é que é o interior, não sei como é que é o motor. Olha o tamanho do capulho falando isso, ó. Olha isso aí. Eu não sei como é que é o motor, não sei como é que é o porta-mala. Eu só vi o mod assim, ó. Por fora. A textura tá perfeita, mano. Olha isso aqui. Mano, a moral, esse carro custa 800 mil quanto? 800 mil? 800 mil? Ah, 1 milhão. 800 a 1 milhão. Imagina ter um carro desse, pô. Você tá doida, pô. Isso aí é carro pra quem tem muito dinheiro mesmo, mano. Olha isso aqui, ó. O nome dele é SLS AMG. Mercedes SLS AMG. Você pode colocar no Google aí, mano. Você vai ver várias fotos, várias paradas do carro, beleza? Mas coloca depois do vídeo. Não vai colocar agora não, mano. Pode crer? Olha aqui, ó. O farolzinho da Mercedes, o farol traseiro da Mercedes, é tipo característico, tá ligado? Sempre é parecido, mano. Sempre é parecido, mano. Sempre, sempre. Igual a... Como é que eu posso dizer? A BMW. A BMW, você já percebeu que... Que... Essa redinha, essa gradezinha da frente é dividida de todos os BMW? Aham, é. E é tudo igual o farol dela, né? Tudo, tudo, tudo. Então, a BMW também tem sua característica. E da Mercedes é essa, mano. A Mercedes sempre tem um carão pra frente, assim, tá vendo? Tipo um bicão pra frente. E o farol de trás, mano. Quer ver? Entra no carro aí pra mim. Depois eu vou mostrar o interior. Entra no carro aí pra mim. E eu vou colocar a noite aqui, ó. Entra no carro. Liga o farol. E olha só. Vai acender só as fitinhas, mano. É isso aí, ó. Essas fitinhas que eu tô falando, ó. A BMW sempre tem essa... Essa... A BMW, a Mercedes, sempre tem essa característica. E a porta abre pra cima, né? Olha isso aí. A porta abre pra cima, mano. Que carro luxo, rapaziada. Na moral, eu gostei muito do carro. Vamos ver se o interior dele tá de chabado. É, abre o porta-mala e o capu aí, mano. Pra eu já ver aqui se é bonito, pelo menos, ó. Porta-mala tá perfeitinho. Porta-mala tá de boa. Beleza? Não tem nada bugado, mano. Ó, como vocês podem ver. O porta-mala tá perfeitinho. Agora vamos ver o motor, velho. Nossa. Nossa senhora, velho. Olha isso aqui, rapaziada. O cara que fez o mod deixou o motor bonitinho, velho. Olha isso aí. Tá perfeitinho, pô. Tá perfeitinho. Não tem onde pode nem tirar, mano. Olha isso aqui. Nossa, mano. Na moral, velho. Parabéns aí pro criador do mod. Mas aí, eu pensei que o motor ocupava isso aqui tudo, tá? Por causa do tamanho do capu, tá ligado? Eu pensei que ocupava isso aqui tudo, mano. Mas que raio que é esse negócio aqui? É o quê? Só divisória mesmo isso aqui? Esse cabelo não vira? Eu acho que é pra... É... Ventilação, tá ligado? Essas paradas assim, refrigeração. Eu acho que é pra isso, mano. Olha aí, ó. Olha a roda, mano, do carro. Tá vendo, ó? Olha a roda aí, ó. A roda tá perfeitinha também. É a original da Mercedes. E agora, mano, vamos entrar. Olhando de fora... Olha só, mano. Olhando de fora, tá bonito, mano. Tá bonito pra caramba, doidão. Carro automático, né? Por isso que eu tô falando. Passeio, né? Outra característica da Mercedes também, Eric. Tá vendo essas paradinhas que saem o ar-condicionado? Ali dentro, ali dentro. Precisa entrar, não. Daí de fora dá pra ver. Todas elas... Todas elas é assim, ó. Todas elas é a graça cruzinha aí. Você pode olhar, pesquisar aí no... No Google aí. Imagens interiores de Mercedes. Você vai ver que todas elas são iguais, mano. Olha isso aqui, mano. Olhando por fora, o carro tá perfeito, beleza? Olhando por fora. Vamos entrar pra ver. Porque, ó. Volante tá da hora. Tudo original, mano. E agora vamos entrar. Vamos largar de ser besta aqui, mano. Faz o seguinte, Eric. Fecha as portas ali pra mim. Todas as portas. Mano, o carro tá muito bonito, mano. Coloquem aqui embaixo, galera. Qual vocês preferem? BMWZ4 ou Mercedes SLS AMG? Entramos no carro. Beleza. Bugam um pouquinho ali o joelho. Entendeu? Porque, tipo, a maioria dos carros bugam, né, velho? A maioria dos carros bugam. Só que é só isso. Bugam o teto só se eu olhar assim, ó. Se eu olhar pra cima e bugam o teto. Mas fora isso, ó. Fica certinho, tá ligado? Entra aí, Eric. Entra aí pra gente dar um rolezinho aqui na Mercedes. Corre, hein. Caraca, mano. Olha o barulho. Nossa. Olha o aerofóliozinho dela ali. Aerofólio sobe? Aham. Caraca, velho. Olha isso aí. Aí na hora de frear ele... Caraca, doido. Aerofólio sobe. Sabe pra que você é ver aerofólio? Pra grudar o carro no chão. Pra grudar o carro no chão. O vento passa por baixo dele e, tipo, prende a traseira do carro no chão, tá ligado? É por isso que o carro corre mais com aerofólio. Aí na hora de frear, ó. Ele levanta igual avião, mano. Levanta paradinha assim pra ajudar a frear, tá ligado? Que loucura, mano. Esse carro é de um avião mesmo, né? As portas ali é pra cima e tal. É, esse carro aqui é avião purinho, mano. Ó, ó. Caraca, mano. Que doideira, mano. Que doideira. Ai caramba, ai caramba. Na moral, eu gostei muito do carro, mano. Gostei muito do carro mesmo. E, tipo assim, eu penso... Eu penso que seria uma boa, mano. Seria uma boa trazer esse carro pra vida de jovem, mano. Você não acha, não? Olha isso aí, ó. Mas isso aí vai dar galera. Isso aqui é um concurso. Isso aqui é um concurso. A galera que vai escolher, mano. Se eu vou pegar o carro ou não, beleza? Vocês que vão escolher, rapaziada. Eu conto com vocês aí. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Quer ver? Sai do carro aí, Eric. Deixa eu entrar aqui, mano, ó. Escutar o ronco dele. Nossa, tá top, mano, ó. Tá top, tá. Tá direito, velho. Tô cortando, tô cortando. É porque pra você não aparece, eu acho. Ah, tá. Top. Gostei, gostei pra caramba, mano. Colocar de noite aqui, rapaziada. Pra vocês verem a noite, beleza? Entra no carro aí, Eric. Vou meter o pé daqui. Olha de noite, mano. Olha, olha... Olha de noite, galera. Olha de noite. Nossa, velho. Tipo, a textura do carro, mano. Deixa eu ir lá pra cidade, porque aqui tem luzes, né, mano, ó. A textura do carro tá, tipo, muito perfeita, mano. Muito perfeita, muito perfeita mesmo. Olha aqui, andando de noite. Ah, o... Ele é muito brilhoso, tá ligado? As paradinhas do... Dos prédios fica... Fica, tipo... Refletindo, né? É, fica refletindo na pintura do carro, mano. De tão brilhoso que o carro tá. E aí, ele tá cromado, né? Foi? Nem tá cromado, cara. Não tá cromado, não. Isso aqui é tipo um cinza metálico, não sei o que que é isso, mano. Ah, ah. Eu gostei muito do carro, mano. Eu achei muito luxuoso mesmo o carro. Gostei muito mesmo. Olha aqui, 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 olha aí, olha aí pra você aí. Desce aí. Desce aí, mano. Fala pra uns caras ali. Não, olha uns molezinhos pra você aí, ó. Aqui atrás, viado. Aqui atrás ali, olha ali, atrás ali, ó. Vai ali pra... Caraca, o NPC tá me matando aqui, mano. Aí, gostou aí? Pode ficar aí com elas aí, beleza? Falou. Falou. Rapaz, deixei o Eric com as menininhas ali, mas tá de boa. Mano, o vídeo foi esse aí. Eu espero que todos vocês tenham gostado, mano. Deixa o like, beleza? Deixa o like, se inscreva aqui no canal e comente o que que você achou do carro, mano. Comente o que que você achou do carro. E, tipo assim, coloque aí, mano, aquele desafio que eu te falei. Faça um amigo seu se inscrever no canal e me mande um print, mano. Me mande um print lá no Instagram, mano, que eu vou tá repostando no meu stories, beleza? Eu conto com vocês, mano, pra fortalecer o canal, beleza? Eu conto com vocês aí pra chegar aos 2 milhões, mano. Chegar aos 2 milhões. Não foi possível chegar até no dezembro, né? Que é agora, mas a gente tenta em 2019. 2019 é outro ano. Então, é isso aí. Eu conto com o apoio de todos os inscritos pra gente crescer cada vez mais, mano. E trazer mais conteúdos da hora pra você com mais qualidade, beleza? Tamo junto, velho. É nóis e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho